A RESPOSTA DE TUAS ORAÇÕES Não deves temer as lutas e nem a escuridão que teima em tentar obscurecer-te a vida, desejando que caminhes sempre por longos labirintos, a fim de que nunca encontres a saída para os teus problemas e dilemas. Deves também te lembrares que Deus está contigo e quer seja em profundos vales ou mares, Ele será Tua luz e direção, não te deixando jamais à mercê de lobos ferozes e de vorazes e famintos tubarões. Nessa batalha que tem abatido e abalado a Tua alma, verás os fortes braços do Senhor dos Exércitos em Teu favor e a derrubada dos muros que querem impedir a sequência da Tua jornada, porque o que estás passando e enfrentando não é para Tua desonra, vergonha ou morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado e Tu exaltado na presença dos Teus adversários, confortavelmente assentado a uma bela e farta mesa, num banquete santo e abençoado, preparado por Cristo, o Cordeiro Remedor. As lágrimas que hoje rolam por Tua face são de tristeza, todavia, muito em breve terão outro sentido, pois quando o Criador de todas as coisas vem ao nosso encontro, trazendo dos céus as providências necessárias, a água se transforma em vinho, o fel vira mel e o pequeno córrego de tristezas se converte em um oceano de alegrias, mudando completamente o nosso semblante, que estava descaído e fosco, mas que de repente, toma a forma do otimismo e da esperança, irradiando na terra as obras que nascem do trono celeste. Esta mensagem está chegando a Ti para anunciar-te que esta aflição que está queimando o teu coração irá embora e logo cederá lugar ao refrigério que o Consolador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dispensará sobre a tua vida, alicerçando-te nos fundamentos da fé, acalmando-te no colo da paz e fazendo-te esconder e repousar debaixo das onipotentes e aconchegantes asas do nosso formador. Prepara esta tua tenda, onde o mal em nenhum momento conseguirá acampar-se, pois nela teu regedor breve estará trazendo especiarias e tesouros dos céus, cumprindo em ti o que Ele sempre te prometeu por sua santa e bendita palavra, que nunca te deixaria e nem te desampararia, e que se buscasses primeiro seu reino e justiça, te acrescentaria tudo o que te fosse necessário. Então, creias, Ele, o Senhor, a quem tu amas tanto e que te ama em grande medida, já vem vindo aí, cruzando desertos, atravessando mares e escalando imensas e altas montanhas, trazendo numa taça de ouro a resposta de tuas orações, ou seja, a tua vitória. Amém. 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 Amém.